Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. e no vídeo de hoje a dica é de aplicativo. Então, se você está chegando agora no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, inscreva-se no canal e deixa o joinha no vídeo. É muito importante que você deixe o joinha, pois assim o YouTube vai ranqueando o vídeo e mais pessoas vão assistindo as dicas do canal Apple Sync Brasil. Neste vídeo eu vou falar para vocês aqui sobre um aplicativo muito legal que é o CPF Digital da Receita Federal do Brasil, beleza? Então vocês vão acessar aqui a App Store e aí vocês vão digitar aqui CPF, beleza? Já vai aparecer aqui CPF Digital RTB. Eu vou deixar também para vocês o link na descrição deste vídeo para vocês realizarem aí a instalação deste aplicativo. Vamos colocar aqui para fazer download. Muito simples e esse aplicativo aqui foi lançado aparentemente nesta data. Foi hoje mesmo que foi lançado. Então aí a Receita Federal agora dando um passo à frente e disponibilizando uma aplicação para a gente vincular o nosso CPF, né? Uma vez que você tenha realizado o download do aplicativo, vamos abrir aqui ele a primeira vez. Ele vai aparecer aqui essa tela do CPF Digital da Receita Federal. Esse é um aplicativo oficial, beleza? Diga-se de passagem. Ele vai aqui dar algumas informações, seus documentos num só lugar, tenha seus documentos disponíveis em seu dispositivo, né? Rolando aqui agora para a esquerda, compartilhe seus documentos facilmente através de um QR Code seguro e mais segurança ao realizar a validação aí por biometria disponibilizado apenas para uso próprio, né? Vou clicar aqui em Entendi e aí ele já vai pedir aqui para mim o meu CPF. Vou digitar aqui o meu CPF agora e logo abaixo aqui a data de nascimento. Depois ele vai aparecer aqui uns termos para a gente poder dar aceite. E agora ele pediu aqui para eu realizar a prova de vida. O que é a prova de vida? Usaremos a câmera para tirar uma prova de vida. Você deverá realizar a sequência de ações solicitadas sem sair da frente da câmera para validarmos sua prova de vida. Ou seja, ele vai pedir aqui agora algumas confirmações como olhar para o dispositivo, fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para a direita, olhar para a esquerda e depois fazer uma selfie, ok? Isso realmente vai comprovar que eu estou devidamente aí vivo, né? Sadio aqui em perfeitas condições e para poder fazer a validação aí do documento. Então, galera, seguinte, vou pegar agora o iPhone aqui em mãos, certo? Vou realizar aqui as confirmações de detecção de vida, né? De prova de vida. E já volto com vocês após realizar o login no aplicativo, beleza? Prontinho, galera, estou de volta. A prova de vida foi realizada com sucesso. Agora eu vou definir uma senha, que é um PIN para proteger os meus dados com o aplicativo. Acabei de digitar e agora já estou logado aqui na minha conta com sucesso e ele já puxa tanto o meu CPF quanto a minha CNH. Se eu clicar aqui em CNH, ele vai apresentar aqui a imagem da minha carteira nacional de habilitação. Se eu clicar aqui em CPF, ele vai exibir o meu CPF juntamente também com o QR Code para validação aí e junto com a minha foto de selfie que foi feita para prova de vida. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, um forte abraço. É só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!